Então, pessoal, se pegar umas quebradas para sair por dentro, essa é a estrada do vinho. Tem uns restaurantes aqui, ó. Vários restaurantes, bares. Esse Vila Dom Pato é um dos mais famosos e caros e melhores. Enfim. Oi, é. É tudo meio turístico, na verdade, né? Porque, assim, você imagina que isso aqui, eles conseguem fazer uma produção de vinho e tal. Mas o pessoal tira foto. Tem mais um. Tem uma destilaria, cervejaria Estila. É bom a gente conhecer também. Aí, pessoal, que quilômetro que é aqui? Estrada do vinho? Qual é? 170. 170. A gente chega na Estila, Destilaria e Cervejaria. Como é que você chama? Matheus. Matheus? O que que rola, Matheus? Explica pra nós. Então, aqui a gente é uma cervejaria e destilaria. Como atração, a gente tem a opção do bar de gelo, que é uma câmara fria. Lá dentro são menos 25 graus. Eita. Aí tem uma roupa especial pra vocês entrarem. Aí funciona assim, ó. Aqui, ó. Na parte da direita, a gente tem a nossa degustação. Na esquerda, a parte da nossa loja. E lá atrás, a gente tem o deck, que tem uma visão bem ampla da fábrica. E também tem a opção de vocês tomarem um chope, comer uma porção. É bem legal pra conhecer. A gente tem uma obra de arte também, que é um coração, que lançou esses dias, né? Que representa a Estila, representa a rota do vinho inteiro aqui. É bem legal. Foi um artista de Itú que fez. A degustação é de graça. Isso. A nossa degustação é totalmente gratuito. Amo! Amo! E aí pode comer coisinha, beber e tal? Então, aí como opção de refeição, a gente tem lanches, porções. E na parte da bebida ali, a gente tem chopes, coisas assim, sabe? Legal. Joia. Valeu, obrigadão. Fica à vontade, viu, pessoal? São fábricas de gin, torquai, premiado. E parece que tem aqui uma fábrica, uma destilaria grande. Vamos ver aqui como é que funciona. Oi! Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez, seja bem-vindo. E aí? Tchau, tchau Então, pessoal, chega aqui, estamos recepcionados pela Letícia, que já deu uns goró para a gente aqui. O que é isso, Letícia? Esse é o nosso chope de vinho. Chope de vinho. A gente assina o termo, dizendo que se quebrar as estalcas de gelo, elas vão ser processadas. O que nós estamos bebendo é cari, porque aqui tem os calacos todos. Letícia, fala para a gente quanta temperatura que é lá. A temperatura vai de menos 18 graus, mas a sensação pode chegar até menos 20. Menos 20. Bem frio, menos 20, menos 25. A gente fica uns 10, 15 minutos lá. Bebendo bebida, tem picolé, fotografando. Só curtir. Friozinho e bebida tem de sol. Ó, dois fronos. Uma pulseirinha. A Frosa já passou por aí? Já. Como é que é a mosqueta da Frosa? Vou pegar a casaca para vocês, tá? Let it go. Então, let it go. Friozinho e bebida tem de sol. 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 Acabamos de sair daquele boteco gelado pra cacete, primeiras impressões, e aí? Nossa, muito legal, é gelado, o casaco segura bem mais a mão, a gente precisa tirar a mão pra tirar foto, a mão gela. É, a luva é muito grossa, aí não dá pra mexer direito. Então, quando você for tirar foto pro celular, ou filmar, ou gravar, e precisar de algum comando, você precisa tirar a luva, e é gelado. Eu achei, é meio frescura da mulherada, dá pra tirar. É, é porque você não tirou, né? Mas assim, a dica é a seguinte, na entrada tem uma sequência de garrafas lá, vou mostrar pra vocês aí. É, lá dentro é open bar mesmo, não tem ninguém lá dentro. Você fica à vontade, aí eles te dão aquele copinho que vocês viram, esse aí. E aí você entra com aquilo na mão e tem lá, você se serve, bebe à vontade, à vontade mesmo. Achei que era um boteco com alguém que ficava regulando, é? Não, se você quiser, você sai de lá carregado. E aí a bebida, vocês viram ali no vídeo, não dá pra identificar o que que é o que. Ela tá na sequência das garrafas que ficam na entrada. Então assim, fotografa as garrafas na entrada, pra você saber o que que é. Senão você tem que fazer que nem eu, vai bebendo de um por um, vai vendo qual que você gosta mais. Aí na saída tem um bar aqui, um boteco, e você pode pedir porções, bebidas e coisas e tais. Eu pedi um bolo de bacalhau, as meninas estão sofrendo porque não tem coisas pra... Vegetariano. Tem queijo coalho, mas tá em falta. Tem, mas tá em falta. Então, eu como sou vegetariano, mas não sou radical, eu vou comer um bolinho de bacalhau. O Ice Bar, na verdade, ele é um container. Você acha que ele é pequeno quando você entra, você é a primeira impressão, primeiro... PÁ! É assim, PÁ! É pequeno, é um container. As caras começam a se distrair lá dentro, é muito legal. Porque é um ambiente muito gelado, bem diferente. A sensação, você começa a ter uma sensação diferente. Você normalmente tá acostumado com uma temperatura muito baixa. Tem umas estruturinhas, umas coisas, umas bebidas, óbvio, que é o container, que você bebe à vontade. Você curte um ambiente bem... é sensorial as bebidas, na verdade. Fica umas luzes lá e tal, é divertido. Eu acho que vale a pena. Vale a pena vir, custa 60 reais por pessoa, com overbar, e vale a pena. É o seguinte, galera, estamos saindo, foi muito divertido. Amanhã é o seguinte. Aquele bar que tem na saída, Comes e Bebes, ele tem, na verdade, uma parceria com a Quinta do Olivar, do que é aqui do lado. Então, as bebidas são daqui. E as comidas, porções, petisco, são todas de lá. Eu não sei qual que é o esquema, eu sei que não vale a pena. Demora pra caceta. Mas pedir uma porção de batata frita, não tem nada pra quem não come carne. Eu comi um bolinho de bacalhau, chegou até razoavelmente bem. Aí pedimos queijo coalho, porque a única coisa que tem, que as meninas comem, que não é de carne, e não tinha queijo coalho. E aí pedimos batata frita. Põe alguma coisa no estômago. Levamos mais de meia hora. Então, assim, a dica é a seguinte. Vem, curte o bar, toma uns beer nights, ice bar, tá, e psst, psst, área pra comer em outro lugar. Que é o que nós estamos fazendo agora. A gente descobriu aqui um lugar especializado em alcachofra. Acho que aqui tem muita alcachofra na região. Vamos ver qual é que é. Uma época de alcachofra agora. Não sei o que vai esperar a gente, mas a gente mostra e conta pra vocês. Chega aqui, já tem uma plantação de alcachofra. Olha que legal. Pra quem não conhece, os pés de alcachofra. Nosso pastel é bem cheio de alcachofra. Maravilhoso. E o meu ainda é com queijinho. Aqui, a massa aqui que o meu ainda tem. É que ela esconde os filhos com medo da gente matar os filhos dela e não deixar a geração dela. Aí elas escondem bem escondidinho. Aqui um aqui, ó, pra você ver como ela esconde, ó. Olha que interessante, ó. Olha aqui, ó, um filho dela aqui, ó. Bem escondidinho, ó. E aí, 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 ó.